Amigos, amigas, tava olhando ali, a parceria do canal Vestiário com o Pai Sandu já vai pra mais de dois anos, né? A gente começou em 2019, nem tinha Covid ainda, inclusive já vacinei. E aí, o Tony me mandou aqui, o Tony Conselho me mandou aqui o modelo 2 de 2021. Primeiro, que é uma excelente estratégia de marketing do Pai Sandu, lançar primeiro o 2 e depois lançar a camisa modelo 1. A camisa faz homenagem ao modelo de 1991 e é uma camisa que lembra os 30 anos da conquista da Série B do Campeonato Brasileiro. A camisa, eu quero começar pelos pets que eu já gostei, Parazão 2021 e o 48 deve ser provavelmente os 48, também não sei os 48... Tony, se eu falei babai depois você me corrige. Os 48 títulos que o Pai Sandu tem na Série, no Campeonato do Pará. Muito interessante a camisa, primeiro o tecido, primeiro não, segundo, né? O tecido leve, o tecido não deve ser 100% poliéster porque ele é macio ao toque, ele é mais macio do que o poliéster. Isso aqui faz toda a diferença na camisa, não usei ainda o método vestiário de análise dessa camisa. Então eu vou dar uma nota aqui, uma nota 9 para ela, todos os patrocínios em azul para não fugir. E veja, tem muita coisa nessa camisa. E ainda continua uma camisa equilibrada, muito patrocínio, né? Sócio bicolor, governo do Pará, Bampará, Vem da Farma. Gostei também disso aqui, com certeza, posso imaginar que seja alguma referência aí aos mortos, eu acho que todo mundo devia usar isso, aos brasileiros mortos, aos humanos, né? Os brasileiros não, aos humanos mortos nessa crise terrível da coronavírus. Principal detalhe da camisa de tudo, essa gola aqui, com este pedacinho, gente, olha como isso é fininho, né? Fininho, e olha como valorizou a gola. A gola vem, já vem fina e aqui mais fininha, ainda valorizou e conversa com todo o resto da camisa. Precisava não, é detalhe, né? E as camisas Lobo são camisas de detalhe. Faixa aqui, Paissandu, achei um pouco pequeno o Paissandu, né? Achei que isso aqui podia ser um pouco mais para baixo e aqui podia ser um pouco maior. Lobo tá bom, marca é marca, não sei se é grande não. Atrás, todo sublimado, é uma camisa, já é mais comunzona, né? A gente já pega mais para o comum. Mas essa faixa aqui que aparece dá também uma... dá um up, né? Na parte de trás. Camisa pode ser usada assim também, eu acho mais bonita assim, né? E aqui mais um sinal do cuidado da marca, que é de colocar aqui o azul e aqui fazer o branco. Então, é um modelo mais um modelo acertado. Eu imagino que o sócio do Paissandu, o colecionador de camisas do Paissandu, vai ficar com uma bela coleção da Lobo. É isso aí, muito obrigado.